Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um DV News, o quadro na 4 graças principais e notícias sobre este mundo logístico e TV. Então, vamos para as notícias. Bom gente, essa semana teve a divulgação de bastante informação, tá? Daí já gostaria de saber que eu tava meio que a parte dessas coisas, porque o que parece que aconteceu foi uma live lá oficialmente só na China. Eu não cheguei a pesquisar pra ver se teve alguma live aqui no YouTube, da vida, enfim, esse tipo de coisa. Porque lá na China é uma coisa que a gente tem aplicativos e redes sociais que são só deles lá. Lá na Wave teve essa coisa, mas eu não tava ligando muito. Enfim, teve toda essa divulgação de informações, né, que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Estou postando esse vídeo nessa data de hoje, que eu já tô gravando aqui, já vou editar e vou tentar postar pra vocês. Pegar aqui o horário da Atila, tá? Atila disse que eu vou ter que tá tentando usar essa horária aqui, porque existe um certo hype a respeito dessas informações. Então, eu tô tentando aproveitar esse pico de hype, né, porque daqui pra quarta-feira, que é o dia que normalmente eu posto, talvez essas informações não estejam tão sendo discutidas, não sejam tão faladas, enfim, esse tipo de coisa. Eu só quero postar esse vídeo aqui pra poder terminar, descansar essa semana, gente, porque estou com umas dores horríveis, porque inventei de voltar pra academia. Enfim, deixando meus problemas pessoais à parte, vamos explicar tudo pra vocês a respeito dos eventos de aniversário, crossovers, enfim, todo tipo de coisa. Vamos lá. Bom, começando aqui na ordem que eu criei aqui, na nenhuma ordem cronológica, a gente teve a divulgação da segunda essência, que vai ser a essência temática do aniversário, juntamente com o pack de loja, tá, né, disse, pô, com um pôster lá na web, depois postou no Twitter, mostrando as skins da segunda essência, tá. Essa essência vai ser toda temática no aniversário, tá, gente, então provavelmente vai ter alguma história de fundo pra poder abordar essa essência, explora ela, enfim, esse tipo de coisa. Não sei se a lore disso aí vai ter a relação com o universo do Truth, inferência, aquele universo lá de detetivezinhos e tal, porque o boneco que tá aí no pôster, né, é o mercenário, a gente não sabe se esse aí é o Mr. Inferência ou se é só um mais universo alternativo que não tem ligação nenhuma com a questão dos detetives, tá. Como vocês já poderão ver aí no pôster, a skin S limitada será para o mercenário e a gente vai ter duas skins A de essências, para a Doctor e para a Soul Weaver, né. Só deixando claro, gente, que apesar dessa essência ser temática, do aniversário, tá, quando a Season acabar, a skin da Doctor e da Aranha vai lá para a essência amarela e você pode resgatar elas, escolhendo ela e abrindo essências amarelas ou pegando com o cartão de skin A. Então se você abrir a essência e não conseguir pegar as skins, tá, então pode pegar por esse meio. Juntamente com isso também a gente tem o pack de loja, que, enfim, pra mim ficou um pouco discutível essa questão desse pack de loja, né, porque o Compose é um boneco assim um pouco recente, enfim, tem as minhas opiniões acerca de quem, pra quem deveria ser o pack de loja e tal, mas eu gostei muito da skin do Compose, ele tá bem bonito, bem elegante, esbanjando bem, eu acho que as características do personagem, eu acho que essa coisa aí que aparece no trailer é o acessório dele em si, a gente não sabe se o pack de loja dele vai vir com o acessório A ou S, mas essa skin dele aí que tá no posto, gente, é S, tá, e sendo um pack de loja, vai poder ser adquirido por Fragmentos ou Ecos e vai poder voltar outras vezes com qualquer outra skin, tá, gente, ela não é limitada, ela vai vir na loja e vai poder voltar outras vezes. A respeito das skins da Essência que eu não comentei o que eu acho, tá, eu gostei, eu curti muito as skins, tá, gostei muito do visual dela, vou estar mostrando aí uma imagem que também tinha uma na web, mostrando as skins de corpo todo, tá, as skins da Essência do pack de loja, eu curti muito o visual delas, eu acho que o mais que eu gostei mesmo foi a da Doctor, eu espero que o cabelo dela esteja tão solto quanto tá aí no pôster e tal, e eu não vou me estender mais aqui dando opiniões sobre skins porque ainda tem muita informação pra ser falada. A segunda Essência de aniversário e o pack de loja também do aniversário vão chegar no dia 11 de abril. Agora falando em si sobre o evento de aniversário que a gente vai ter, tá, só pra deixar claro, gente, esse evento de aniversário é o evento do servidor chinês, porque a gente sabe que tem o server chinês lá, o povo da Ásia, que tem um aplicativo só deles, e tem o aniversário do servidor global, que é o nosso servidor, enfim, esse tipo de coisa. Apesar disso estar acontecendo, como a netice falou no QA, o cartão de skin A pra desbloquear qualquer skin A da sua escolha, que seja de loja ou que seja de Essência, vai estar também nesse aniversário, então a gente vai, nós e o pessoal que é chinês lá, vamos pegar um cartão de A desbloqueio e outras recompensas que eu vou falar aqui na frente, tá? Mas só pra deixar claro, esse evento de aniversário é do servidor chinês, então provavelmente vão vir recompensas e coisas apenas pro servidor chinês que talvez não venham pra cá, por que é o aniversário deles. E o nosso global, né, vai acontecer em julho e provavelmente o mesmo vai acontecer, tá, gente? Como recompensas, né, de login, a gente vai ter uma moldura, uma comidinha e uma mobília que parece que é só uma mobília B, não tem nenhum tipo de interação, como tá aí no post, eu não sei, eu não anotei aqui a raridade dela, tá, gente? Ao participar do evento de história, tá, você vai poder adquirir uma skin B pra jornalista, que é a skin B de recompensa do evento de aniversário, um acessório B e um cartão de desbloqueio de stand-by motion, que são aquelas animações que você tá esperando começar uma partida. Ao participar do minigame, você também vai poder adquirir um cartão de desbloqueio de personagem, um cartão de desbloqueio de emote, um cartão de desbloqueio de uma skin B qualquer, que provavelmente esse cartão de skin B, ele não é permanente, tá, gente? Então, talvez seja um daqueles cartão de três ou uma semana, e a gente também vai adquirir um label, né? Ao jogar o jogo, né, a gente vai poder também adquirir as recompensas, como um cartão de proteção de rank, um cartão de desbloqueio de skin A, ou seja, um cartão que você vai poder pegar permanentemente uma skin A, seja de essência ou seja de loja, tá, porque às vezes tem umas skin A na loja, como a do E-1000 aí, a data que acabaram de vir, mas esse cartão só é pra esses dois casos, tá, porque skin de crossover, skin onces e tal, skin de echoes, e não serve pra esse tipo de caso, tá, gente? Só pra esses dois que eu citei, e um grafite animado. Todas essas recompensas que eu acabei de citar vão vir durante o evento de aniversário no dia 3 de abril. A gente também vai voltar nesse mês, acho que antes do evento do aniversário, tá, gente? Um emote do Link Click, do Yu Chang, e também um emote, no caso, o emote do Link Click, gente, aquele que os survivors ficam fazendo um sinalzinho de fotinha, tá? Vai voltar o emote do Yu Chang, e também aquele que veio pra todos os survivors, né, tanto masculinos como femininos. Vou voltar os remotes do evento de sopa lá, do Joseph e do Eidling. Essas duas recompensas que eu acabei de citar vão voltar no dia 28 de março. Também no dia 28 de março vão vir um acessório B de peixinho, um acessório B que é meio que uma bússola, que é um acessório B exclusivo da Doctor, e a mobília Reversi. Essas recompensas, como eu falei aqui, também vão voltar no dia 28 de março, provavelmente lá na loja de Spyglasses. Vão voltar também na loja de Spy... provavelmente na loja de Spyglass, as skins B de aniversários passados, que eu vou estar aí mostrando pra vocês quais são essas skins B, tá? Não vou citar aqui personagem, nem de que aniversário é, são essas skins aí que vão voltar. No evento a gente vai poder adquirir três com novas comidas, né, enfim, esse tipo de coisa que eu acho que vai estar no evento de aniversário. Uma mobília S, duas mobílias A e uma mobília B. Tudo isso vai voltar no dia 11 de abril. Além disso também durante o evento de aniversário, né, vão ser dadas dez essências da segunda essência gratuitamente. Essa recompensa aí provavelmente vai vir só pro servidor chinês, tá? Já vou deixar aqui claro. Durante março, tá? Porque aí no posto é com mais chinês, não tinha nenhuma data nem nada, então vai vir por volta de março. E também durante o evento de aniversário, todos os personagens vão estar desbloqueados, tá, gente? E com isso também a gente vai ter um mapa, né, temático, pra poder a gente interagir com algumas coisas e ficar tirando fotinhas como sempre tem nesses eventos. Mais algumas coisas que também vão vir nesse evento, tá, gente? Porque como eu falei aqui, acho que esse aqui é o tópico mais longo que eu demorei pra fazer porque vai vir muita recompensa nesse evento por ser um evento de aniversário. A Natiz vai adicionar duas novas recompensas pra quando você adquire, quando você tem um patamar de gasto de 400 mil ecos e 500 mil ecos, tá? Quando você gastar 400 mil ecos, você vai adquirir um emote aí que parece que é um emote só pros survivals, vai adquirir 5 mil lâmpadas e vai ter a mudança em algumas interfaces do jogo que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Ao adquirir a recompensa de 500 mil ecos, tá, quando você gasta 500 mil ecos, você vai adquirir você vai adquirir portretes e molduras animadas que ainda não foram reveladas pela Natiz, eu acho que eles ainda estão fazendo, planejando e fez esse tipo de coisa, tem só uns pontos de interrogação aí, a gente não sabe como é que é, mas vão vir portretes e molduras animadas. 5 mil lâmpadas e também vamos ter mais mudanças em algumas interfaces do jogo. Essas recompensas de Eka vão vir no dia 3 de abril. No dia 28 de março também, a Natiz vai adicionar uma nova recompensa de login de 2 mil dias pra aquelas pessoas que estão jogando em DV basicamente há 2 mil dias, tá? Vão ter uma recompensa que vai ser um emote específico pra todos os survivors, que eles também ainda não divulgaram como é que é esse emote, mas vai ser pro survivors. 888 lâmpadas e 888 clues. E por fim, né, a gente tem o evento de votação que já está rolando no IDV, né, ele começou nessa data de hoje, dia 15, tá? E, enfim, as skins que vão, estão participando da votação já estão lá, e eu vou só destacar aqui algumas coisas a respeito desse evento de votação pelo que eu pude encontrar, pelo que eu pude pesquisar e o que eu acho importante, tá? Porque eu acho que eu já faço, já tem algum vídeo no meu canal aí falando desse evento de votação, acho que as regras não diferenciam muito das do ano passado, tá, gente? Mas basicamente como é que funciona no evento de votação? Você vai lá e gasta os seus votos, tá? Todo dia você vai receber 5 votos, esses votos eles não acumulam, tá? Então se você gastar 4 votos, esperando que no outro dia tenha mais um você não vai ter mais esse voto extra que ficou faltando, tá? Esse voto ele vai sumir e vão ficar só 5 votos então eu sugiro que vocês gastem 5 votos de uma vez em uma, duas, enfim, mas gastem todos os votos porque eles vão resetando, enfim, esse tipo de coisa não parece que no máximo a gente vai ter 20 votos e conforme eles vão sendo gastados você vai adquirir essas recompensas que eu vou estar mostrando aí pra vocês das skins que estão lá, são basicamente essas que estão lá que estão participando da votação, das skins que vão votar vão votar 6 skins de loja, juntamente com seus acessórios no caso vão ser as 6 skins mais votadas e duas skins de essência, né? que eu não sei porque tem as skins de essência lá participando da votação mas enfim, elas vão votar na loja e elas sempre votam exclusivamente por Eccles, tá, gente? além disso também tem essa nomenclatura de algumas skins, gente que tem escrita assim, quota, que é Q-U-O-T-A é meio que uma skins que estão concorrendo mesmo por quota elas concorrem apenas umas com as outras porque eu não sei bem qual é o critério que a Netiz estabelece pra decidir qual skin participam desse tipo de patamar, enfim, esse tipo de coisa mas essas skins que tem a nomenclatura de quota elas estão concorrendo apenas entre elas mesmas, tá? e pelo que eu me recordo, mas eu não encontrei essa informação, tá? pelo que eu me lembro, dessas skins aí que estão escritas por quota vão votar apenas duas então são 6 skins de lojas duas de essência e duas skins quota, tá? outra coisa também que é importante destacar aqui pra vocês, gente é que duas skins de mesma raridade elas não vão poder votar durante o evento de votação então, por exemplo, se a Blood Queen tem duas skins essa que estão participando da votação e vocês votam nas duas skins elas estão entre as 6 mais votadas a Netiz não vai poder escolher as duas pra ir eles vão poder apenas escolher uma skin que no qual vai ser a mais votada então duas skins de mesma raridade de um mesmo personagem que receberem muitos votos não podem votar juntas, tá? o evento de votação começou no dia de hoje, né? que eu tô gravando aqui esse vídeo eu vou editar dia 15 do 3 e vai rolar até o dia 24 do 3 as skins elas vão votar no dia 28 de março e vão ficar lá na loja até o dia 24 de abril nesse próximo tópico, tá? porque basicamente a Netiz soltou muita skin que vai vir nessa season, né? a Netiz divulgou quais vão ser as próximas skins e Voritore e Onze que vão vir pro jogo vai vir uma skin Onze pro Hermit, né? que tá bem simples aí, né? a ideia da Netiz parece que é quanto mais B a skin parecer mais Onze ela é enfim, esse tipo de coisa e uma nova skin Voritore pro Magician que também não me fede, não me cheira parece mais um recolo enfim, esse tipo de coisa por ser skin B não vi nenhum detalhamento nesse tipo de coisa mas também não vou aprofundar aqui nas minhas opiniões, tá? as duas skins elas só vão vir exclusivamente por Eccles, tá? tanto a da Onze como a Ivoritore a Ivoritore você sabe que é aquele negócio de ser 60 Eccles e tal esse tipo de coisa e vão vir na loja no dia 3 de abril no dia 28 de março um pouquinho antes dessas skins virem pra loja, tá gente? a Netiz resolveu fazer a louca e trazer de volta todas as skins Onze na loja e todas as skins Voritore observem que das skins Voritore parece que as que vieram recentemente que foi a da Prista e da Barmaid não vão poder voltar, né? enfim, talvez porque elas são mais recentes e também a skin Onze do Brizoni que veio recentemente também não tá aí no meio vou estar mostrando aí pra vocês todas as skins que vão voltar as skins Onze vão estar lá na loja exclusivamente por Eccles e as skins Voritore também vão estar na loja exclusivamente por Eccles com essa questão a questão de... como é que eu posso dizer? de desconto enfim, esse tipo de coisa a Netiz não falou nada a respeito disso só mostro aí que as skins vão voltar, tá? e nesse próximo tópico aqui a gente vai falar sobre os crossovers, né? que a gente teve bastante divulgação de crossovers eu tava reclamando alguns deverinhos atrás que a Netiz não trazia crossover enfim, esse tipo de coisa dessa vez eles planejaram crossovers, gente? até o fim dessa season então vamos começar primeiro, gente, falando de crossovers que vão voltar, né? não poderia deixar de falar, né? de esse crossover que tá... do crossover que tá todo mundo comentando, né? que é o Jundito, tá gente? a Netiz divulou que o Jundito vai voltar basicamente o primeiro eu creio que se eu tiver errado aí me corriam, tá? mas o Jundito foi o primeiro crossover do IDV lá no comecinho do jogo mesmo quando o IDV ainda nem fazia skins exclusivo por eco elas voltaram na loja por fragmentos aí quem pegou, pegou quem não pegou, pegou as skins eram muito raras enfim, esse tipo de coisa e agora elas vão voltar de novo, tá? então é 100% confirmado, tá? que elas vão voltar vão voltar as skins A do Yu Chang esse nome aí que eu acho super complexo pra falar que eu não notei aqui no meu caderno desculpa a skin A do Lucky Guys Soichi e a tão famosa skin S da Dream Witch Tomie, tá? as skins elas vão voltar na loja, tá? foi confirmado que vai ser na loja no dia 3 de abril e só tem umas coisinhas aqui que eu gostaria de comentar bom, primeiramente a respeito de me perguntarem aqui nos comentários se as skins vão voltar por fragmentos ou por eco não dá pra saber, tá gente? a única coisa que dá pra usar como base é que lá no evento do Danganronpa parte 2, né? que veio antes da Netiz e ser um pouco mais como é que eu posso dizer mercenário em relação a esses crosswords porque todo crossover basicamente depois do Danganronpa era só coisa por eco, 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 eco mas aí quando veio o Danganronpa parte 3 eles trouxeram de volta a Monomi que era o pet e o acessório da Shiaki tudo por fragmentos então talvez seja um sinal que uma vez que voltou por fragmentos talvez eles tragam de novo por fragmentos mas a gente sabe também que por o fato desse crossword ser muito raro a Netiz pode querer se lucrar em cima disso e ela vai estar mais que certa, né? porque, enfim de um Ditu, Tomie basicamente tá aí mas não existe uma confirmação a respeito de se vai voltar por frags ou por eco eu procurei lá na web eu procurei no Twitter e não tinha nada falando a respeito disso outra coisa também é que as pessoas perguntaram a respeito da skin da Picture Roma eu fui pesquisar a respeito dela, né? descobri que a skin tem dois nomes que eu vou estar mostrando aí pra vocês que é Picture Roma e The... e o outro nome que eu acabei esquecendo aqui na hora basicamente na época que essa skin veio ela foi exclusiva global porque ela foi considerada muito sangrenta muito assustadora, digamos assim pra estar no servidor chinês por conta que vocês sabem que o servidor chinês é muito fresco um monte de coisa e acaba tendo muita censura, tá? não me acredito que a respeito disso eu acho que realmente é uma baita de uma frescura o que às vezes o servidor chinês faz pra censurar algumas coisas, tá? mas basicamente eu acho que provavelmente essa skin ela não vai votar, gente nem exclusivamente por servidor global porque a notícia deixou bem claro num post do Twitter que essas skins são as únicas que vão votar eles destacaram assim ó, vai votar tal, tal, tal e tal skin não citaram mais nenhum outro então talvez eles queiram só enfatizar que vão ser só essas três skins que vão votar na loja enfim, só não precisa esperar mais informações voltam também o crossover do B-Duck, né? votando pela terceira vez o crossover do B-Duck vai votar no dia 16 de maio vai trazer uma skin S pro Mombom que é a skin dele de patinho que eu não vou lembrar do nome aqui, tá, gente? e a skin A do Mercenário, tá? que também vão estar lá na loja lá exclusivamente por Ecos e possivelmente as coisinhas que são recompensas como grafites outras coisas que tinham no evento vão votar lá pra Lucky Hall, tá? e de novos crossovers, né? a notícia, como eu falei é que ela divulgou bastante crossovers que vão vir até o fim dessa season, tá? e eu vou comentar aqui algum sobre isso pra vocês o IDVX Arnold Pupter, né? vai vir no dia 3 de abril vai trazer um vídeo animado, tá? uma animação aí pra comemorar essa parceria enfim, esse tipo de coisa que tem até um trailer que eu vou estar passando aí de fundo pra que vocês possam ver esse é o trailer em si da animação e como eu acho que eu acho que até tinha falado isso num vídeo há muito tempo atrás que a gente dizia fazer uma animação dessa mas o que surpreendeu bastante gente é que vão trazer uma skin S de loja, tá? que pelo que eu encontrei, tá? mas não é 100% confirmado eu vou deixar na base da base da confirmação, tá? que essa skin de loja vai vir por frags e por ecos eu estou falando dessa skin S da Katina que foi divulgada aí a aparência dela achei sim muito bonitinha enfim, esse tipo de coisa, tá? não vou me até aqui comentar como eu falei comentários pessoais a respeito de certas coisas mas a skin ela vai vir na loja através de frags e ecos, tá? no dia 25 de abril a gente vai ter o crossover do IDV X Little Nightmares que é um crossover que tinha sido um vazamento aí esse tipo de coisa meio que por cima eu tinha falado aqui no meu canal e a netiz confirmou que ele vai vir no caso vão trazer duas skins a skin A da Six que vai ser a Little Girl que eles divulgaram que basicamente essa skin aí vai ser pra Little Girl vai vir na loja provavelmente exclusivamente por ecos eu estava voltando só eles confirmarem isso né mas como é crossover você sabe provavelmente vai ser exclusivamente por ecos e a skin B do mono que será para o X-Boy foi confirmada pela notícia que ela vai ser de graça que você poder adquirir ela fazendo um evento lá jogando enfim esse tipo de coisa o jogo mas esse skin do mono basicamente vai ser de graça eu fiquei muito feliz com isso porque era a única skin que eu queria e eu não queria ficar gastando ecos com um boneco que eu não jogo enfim mas eu gosto muito desse personagem do Little Nightmares que é um mono no dia 25 de março a gente vai ter o crossover do IDV X Lalson que é aquela lojinha lá que traz cosméticos enfim esse tipo de coisa que é exclusiva lá da China parece que eles vão trazer de novo uma skin B como trouxeram lá para o Acrobata enfim eu acho que até a aparência é confirmada ali assim que eu vou estar mostrando para vocês eu tinha que colocá-la aqui no meu roteiro porque eles ainda não tinham confirmado se ele seria global ou seria exclusivo para o servidor chinês porque ele também foi divulgado lá no como é que eu posso dizer no Twitter japonês deles no Twitter do IDV do Japão e o Japão parece que joga no mesmo servidor que a gente então tinha uma certa remota possibilidade de eles trazerem esse crossover para cá mas pelo que parece então a gente tem que esperar algum tipo de como é que eu posso dizer de erro ou vazamento como aconteceu lá com a skin da Acrobata que foi um erro trazerem aquela skin talvez a mesma coisa possa acontecer agora mas enfim pelo que parece eles vão trazer uma skin B para a Tamerchante e uma skin B para a Acrobata enfim por questão de curiosidade eu estou trazendo essa informação tá gente o crossover vai vir no dia 25 de março como eu falei aqui o IDV também vai ter um crossover com material de academic art que é uma academia de art que eu acho que é uma coisa que é exclusiva lá da China e fez esse tipo de coisa mas existe um pôster na conta do Twitter do IDV então provavelmente esse crossover também vai vir para o servidor global e pelo que foi divulgado vão vir duas skins A uma que vai ser de loja por Eccles e outra que você vai poder adquirir através de um evento que vai ter durante essa parceria mais informações a gente está só esperando mesmo a respeito de datas parece que esse crossover vai vir ainda parece que esse crossover vai vir esse ano mas ainda não existe uma data certa de quando que ele vai vir e por fim a Netiz também divulgou um novo pack offline pelo que contrariou as minhas expectativas não vai ser um segundo pack de loja para a Preach para poder compensar o fato dela não ter ganho no acessório vai ser um pack de loja pro Yucheng que por enquanto só tem esse post aí desenhado que eles sempre fazem um poster em formato de desenho esse tipo de coisa a gente tem que esperar para vir mais informações a respeito desse pack de loja mas é o de sempre é um pack uma caixinha que você compra exclusivamente lá na loja da Amazon que vai vir com os cosméticos e outras coisas você ganha um código para poder resgatar dentro do jogo e poder adquirir essa skin só pelo que parece que eu fui pesquisando e discutindo com os amigos meus é muito difícil e complicado alguém de nós aqui do Brasil adquirir esse tipo de coisa porque lá na loja da Amazon é muito caro e pelo que parece eles não tem uma rota de entrega para cá para o Brasil pelo menos é só o que eu ouvi falar isso aqui não é 100% confirmado não mas eu tenho amigos meus que iam tentar comprar esse tipo de coisa e parece que simplesmente não conseguiram mas enfim havia um pack de loja pro Yucheng do universo lá do Truth inferência dos bichibins lá do Detetive enfim esse tipo de coisa e é isso e por fim como último tópico que eu deveria ter falado disso lá no começo para poder alongar aqui mais ainda o vídeo essa semana a gente sabe que teve a questão dos buffs e nerfs e eu gostaria de comentar algumas coisas que aconteceram bom primeiramente a Netizy trouxe o nerf só para a Aeroplanista eles excluíram lá o buff que ele teria que era ele poder levantar mais vezes no ar com a mochila foguete dele tendo um cuidado de 150 segundos eles tiraram isso aí colocaram só o nerf dele e trouxeram mais um nerf para a Antiquara bem na surdina bem por baixo do tapete em que a Antiquara parece que ela não vai poder mais destruir traps tentáculos nem nada essa característica dela foi praticamente excluída vocês que são Antiquaras podem me falar se isso realmente aconteceu mas está lá no pack de atualização enfim tipo de coisa que eles trouxeram esse nerf para o Antiquari e só trouxeram mesmo não tem mais o que possa fazer e por fim uma informação também que foi divulgada durante esse amontoado de coisas que a Netizy vai trazer finalmente mais mapas para o modo Hide and Seag aquele modo de esconde-esconde vamos ter dois mapas novos que é o mapa do Molite River Park o mapa inspirado no Molite River Park e o mapa inspirado no Sharnatown basicamente isso a data a respeito desse novo mapa ainda tem que ser divulgada pela Netizy enfim gente se eu esqueci de alguma coisa se eu errei datas só releve se você ficou com dúvida de alguma coisa que eu possa explicar melhor nos comentários comenta aí embaixo que eu vou estar tendo toda a paciência do mundo para explicar para vocês vou editar aqui esse vídeo o mais rápido possível para poder trazer ele o mais rápido possível aqui para vocês ainda hoje nesse dia 15 e basicamente é isso se você gostou aqui do meu vídeo não se esqueça de deixar um like compartilhar aqui o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal também para trazer futuros conteúdos de deveres notícias e curiosidades e esse tipo de coisa se você puder quiser torne-se na hora aqui do canal enfim acho que eu já pedi tudo que eu queria pedir aqui eu sou o Eri Silva fico por aqui e até mais o Eri Silva